Oi, mais Mix Models. Oi, meu nome é Larissa. Agência? Desculpa, eu não sei. Agência. Oi, meu nome é Larissa e eu sou da Mix. Você? Eu não tenho agência. Eu falo o quê? Nome. Oi, meu nome é Martina. Olá, meu nome é Luiza Dias, eu sou da Mix Models. Oi, todo mundo é Mix. Oi, meu nome é Patrícia Brandão e eu sou da Mix Models. Oi, eu sou Eduarda Berreira, eu sou da 40 Graus Models. Olá, eu sou da Mix Models, eu sou Paula Rodente. Oi, meu nome é Evelyn e eu sou da Mix Models. Olá, meu nome é Evelyn e eu sou da Mix Models. Não atrapalha não, você pode ir falando e eu estou fazendo. Nome e agência. Olá, eu sou a Ana Hasmo, eu sou modelo da Fund. A Ana Hasmo, eu sou da Ford. Daninha? Daninha? A Ana ainda é da Ford? Não, é da Mix. Ah. Nome? Bruna Daud. Qual agência? Ford. Ué, a Aninha sou da Ford? Há bastante tempo. Ah. Olá, é Camila Camargo, eu sou da 40 Graus. Sérgio Matos. Sérgio Matos. Você do make, por favor, não atrapalhe você não, vai passando. Qual o make que foi usado, qual a tonalidade? Mas agora ela tem que falar, aquela que está assinando. Ah, você que assina? Vamos a você. Isso. Seu nome? Mari. Mari Saavedra. A inspiração para esse make? Então, na maquiagem, a gente se inspirou na Jordânia. Na maquiagem, tipo, mais... Efeito... Ai, gente, mais Jordânia. Então, o tom terroso pode ser? Não, não, não. É tudo preto porque a gente se inspirou no Cajal. O treinador Cajal, que foi o Cajal bem do Egito, da Jordânia, desse país, que ajudava, na verdade, para... Com o negócio da areia, não tá no olho. Então, é isso. Te vejo aqui e agradece. Posso fazer outra vez? Aquele pão riu. Por isso que é backstage. Oi, eu sou a Larissa Vieira e sou da Mix. Olha, o pessoal da Mix, por favor, mande um grande beijo para a Aninha. Pode ser chato. Diga que o Zequinha mandou um grande beijo. Oi, Adilina Pastura, estuda 40 graus. Sérgio Matos. Olá, Stephanie Ferrer, 40 graus. Muitos longos, muito preto. Eu já fui. Você já foi, mas eu vejo você de novo, que você é linda, tá com um vestido lindo. Não tem problema nenhum, ainda faço foto de vocês duas juntas. Você também já foi, né? Não. Não. Olá, eu sou a Karine Soares e sou mulher da 40. Sérgio Matos. Tem agência, sou aposentada. Quem foi, nunca perde a majestade. Quem foi, querida, nunca perde a majestade. Obrigado, meninas. Enfim, esse é o backstage do desfile da Bianca Gibson. A fila já está pronta. A Arara já está pronta. O Make está terminando de fazer. O backstage, Bianca. Vou tirar com o flash. Oxe, mas não é o flash. Tchau, tchau. Tchau, tchau.